O que vocês acham? Boas ae pessoal vamos aqui para mais um game Desta vez vou vos trazer Open Tycoon de luxo Open TTD O jogo já é bastante antigo Não sei se vocês gostam ou se não Eu cá gosto Vamos fazer aqui uma nova Um novo mapa no máximo No máximo Bom pessoal já sabem Um likezinho no vídeo Subscrevam o canal Deem a vossa opinião Critiquem se tiveram de criticar Este é o canal De todos Por isso Têm todos a liberdade de se expressar Não é? Este jogo é bacana É um jogo de estratégia É de transportes Tem avião Aviões Tem barcos Tem navios Tem navios Autocarros Tem carros de mercaderia E pronto Depois é a estratégia de cada um Não é? Já vamos lá Já vamos lá Eu podia avançar o vídeo Tadadadada Vamos esperar assim Vamos esperar Quando esperam Já sabem Podem dar um likezinho Subscrever o canal Que é para a gente crescer Um likezinho é muito importante E a subscrição Também é muito importante Ativar o sininho Que é para receberem Os novos vídeos Quando eles saem Quando a recebem É que às vezes Não recebem Mas Este é um problema Que Já não está ao meu alcance Está quase Só uma pequena introdução ao jogo Depois Para a semana A ver se eu faço Uma gameplay De este jogo Mais aprofundada Que o jogo É bastante engraçado Vocês já vão ver Pratos Aqui está Aqui estamos nós Estão aqui a ver o pormenor Aqui dois Olha São gavotas Engraçado Pormenor Tá engraçado As gavotas Pratos E aqui há subsídios Ainda não há Mas quando houver É vocês fazerem aqui O subsídios Que é o que vos dá mais guita É o que vos dá mais guita Por isso Aqui estamos nós O que eu estava a dizer Eu vou ver se trago Uma gameplay Mais aprofundada Mas Vamos só dar aqui Um pequeno exemplo Isto é uma fábrica Não é Vocês aqui podem pôr os edifícios Os edifícios podem aqui Tirar o transparente Onde é que está Acho que é aqui Ou não é aqui Hummm Pode ser que está na brincadeira Comigo Não é cara Que pav Opções do jogo Opções de transparência Ah só aqui está Para ver Pratos Aqui tem A ver se aqui Eu não gosto de assistir Porque Eu gosto mais de tirar Que é por causa de fazer As separagens Normalmente Eu tenho sempre Tirar Tirar Não se vê Mas eu sei que estão A esperança Mas vocês já sabem Opções de transparência E Metem Como vocês Desejarem Desejarem Opá Como vocês quiserem Bem Vamos aqui então Ver A lista de cidades Vamos ver aqui Ordenar por Por população Esta Uhum Ligando Ligando É Esta aqui Não Não encosta Hummm Esta é mais favorável Não é? Gosta-se menos dinheiro Aqui Por isso Agora vamos ligar Vamos ligar Estas quatro cidades Aqui Hummm Vamos ver O que é que dá Vamos ver Se estamos Uma cogita E mexarem Só Por isso Não me dá Para Fazer Algante coisa Mas Já Escreia Só para começar Prontos Esta vai estar ligada Agora Daqui Para ali Esta Vai para aqui Assim Hummm Este vai para aqui E agora daqui E agora daqui Vai esta Assim Para aqui Para aqui Exatamente Esse cidades Aqui Ficou com 79 Por isso Tivemos Três parágios Vamos aqui Isto é uma Mercaderias Desculpem Desculpem Na atuação Um bocado Estou constipado Me disse É de dentro Vamos aqui Autocarro Vamos por aqui Um autocarro Vamos por aqui Correio Vamos por em todas Correio Autocarro Este aqui É capaz No que eu penso Há grande coisa Isto é um bocadinho Mas Vamos por isto Vamos por isto Vamos por isto Isto vai para onde Vai para aquele lado É aqui Que é para eu dar logo esta continuidade Vamos aqui A ter que entrar Tem que ficar Uma aqui De carga De carga Fica uma aqui Ah não 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 pode ser Fica uma aqui De carga Fica esta Deste lado Está certo Agora vamos construir aqui O nosso O onde é que é mais perto Aqui assim Quanto ainda tem 77 77 Vamos lá comprar aqui Uns bus Azitos Só de passageiros Pessoal Passageiros Tem uns autocars muito engraçados Vamos comprar este Quarto este Estes são momentos Quanto é que isto custa 8.000 Hummm 8.000 Estes são o que 14.000 Vamos levar aqui para o preço Isto é o preço Para este Conta muito Vamos levar aqui para o preço Para cima Isto é É o mais caro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jovembrato Posta 1.000 Mas quantas pessoas leva 18 Ah não Este 68 Pessoas 2.000 Vamos para começar a melhor este É mais feio Mas é melhor É melhor É melhor vocês fazerem assim Porque senão depois não tem item Ah Aqui Vamos fazer Vai Daqui Depois vai Para aqui Depois vai Para aqui Pronto Já está tudo feito E ele vai dar sempre assim a volta E agora vamos fazer Em uns poucos 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,12,15 15 15 autocarros Hum Vocês dizem É muito? É Rapaz Não De principio É sempre um bocadinho mais demorado Agora mais um pouco Mas Bem Vamos ir aqui Vai ser este É bem Ó Permanal Articuladinha Aí outro Aí outro E ele vai dar a volta aonde? Depois Isto não é mesmo assim Porque ele vai dar a volta E vai dar a vez Espera lá Espera lá Espera lá Que se Tem Exatamente Já estamos indo por ali Ok Já está Já está Agora vamos resolver Uma Mais esta Mais a outra As pessoas estão aqui Não está ninguém Porque se tem que passar um autocarrd Ficaram alguém Aqui já são 290 pessoas Já esperam Aqui Não está ninguém Ok Por que é que estes foram por aqui E não foram por ali Bah Até que não foram lá por aqui Ó Abreinhas Ah Tem isto aqui O que é que isto tem? Não tem nada a ver Mas É o primeiro de autocarrd O jogo é engraçado Não digam que não Que é engraçado Bem Vamos saber Temos 34 mil 34 mil Faz outro outro Dois Dois Mais dois Abaixo Agora Vamos pôr todos Já de uma vez Isto fica Saem todos já Que é muita gente Mas está hora de ponta Hora de ponta Hora de ponta Sempre a viada Sempre a viada Agora este Vai Picho E vamos Novos veículos Só que agora A deste sujeito Do correio E do correio 3 mil Custa este Quanto é que leva 53 sacos 3 mil Custa 4 mil 5 mil Vamos ver aquele 3 mil Para começar Este Pronto 3 chata Correio Já está Agora Vamos aqui Fazer Mais umas Clonagens Pronto Já chega Já chega Chega Assim depois Na Gita Gita já há pouco Vocês podem sempre Empestado Mas Aqui estamos nós Correio 7 8 Deixa eu tomar-se um pouco Aqui quantos é que estão 8 Toda 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 Uma pequena Uma pequena Quanto é que é? 5 mil 5 mil é muito grande Tem Gita Não dá Agora é deixar de evoluir A ver Quanto é que está aqui? 900 Dá 1000 1000 E este quanto é que deu? Mais de 1000 Vamos ver estes Mais de 1000 Vamos ver estes Tem agravamento Bem o jogo é mais ou menos isto Depois é as fábricas Vocês têm Aqui a madeira Vocês têm que transportar a madeira Já se repareou um Foi-se Abariou Depois aqui Depois aqui da madeira Estou aqui 117 mil toneladas Mais um gabariou Para aqui A madeira Já não vou tocar Depois aqui tem a caixa de banhos O que a madeira produz São caixas de banhos Vocês podem Entregar aqui Por exemplo Se precisam receber bens Vocês chegam aqui Metem aqui Metem aqui nas carga Isto não é uma carga O que as estimulador as metem Vêm aqui Se aparecer ali Correios Aqui em baixo Parece nada Não é? Os metem aqui Aparece bens Valores Valores é Bancos De vocês Que já podem depois Transportar daqui Bens para aqui Ou para outra cidade Mais longe Quanto mais longe tiver Mais vocês ganhem Isto é uma mina Minério de ferro Junto é engraçado Há para construir Várias linhas de comboio Eu montei esta só de exemplo Depois a gente vai Vai aprofundar mais a coisa Se eu ganho aqui uns trocos Já tenho 28 Só para me dar dinheiro Vocês podem pedir dinheiro Pega aqui Tem aqui já pediu 100 mil de empresta Que vai logo do jogo Mas ainda podes pedir Podem pedir mais tarde Mas isto depende Da opção de cada um Bem Espero que tenham gostado Foi um vídeo curto Mas Acho que o jogo Vale a pena O jogo é engraçado Pois já sabem Deixem o vosso like Subscrevam o canal E até uma próxima Já sabem como é Bons vídeos E bons jogos Foi Tchau 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 Tchau